Pessoal, pessoal, cês não vão acreditar, mano. Nós tá perdido, velho. O Abra saiu da seleção. Por que, uai? A gente tá mó bem nessa reconstrução da seleção. Eu já fiz catcombo de fogo, já tô brindando perfeito. O Tanaka já tá pensando nos próximos campeonatos, ó. Tem orb cheia. Eu consegui um tanto de item fazendo raid. Por que que ele saiu? Eu não sei, mano. Ele não explicou. Eu loguei hoje mais cedo e pegou as coisas dele e tava indo embora. Ué, mas ele não falou nada, só saiu. É, eu perguntei pra ele porque ele tava fazendo isso, mas só saiu do servidor. Nossa, além de a gente se preocupar com a tabela que a gente tá lá embaixo, a gente vai ter que achar outro jogador. Mas, Eric, se nós conversarmos com ele, será que ele não volta? É, Pinheiro, pelo jeito que ele falou comigo, eu acho que nem a Copa vai querer jogar mais. É, gente, como eu sou o capitão, eu acho que sobrou pra mim essa tarefa de convocar o jogador substituto, né? É, Yuri, eu confio em ti pra achar um novo integrante. E pra tu não trabalhar sozinho hoje, eu vou atrás de um Pokémon pra nós. É bem provável que esse próximo jogador não vai ter tanto recurso assim. Então vamos pegar recurso pra ele, Eric. Isso aí, Tanaka. Independente de quem for o novo integrante, a gente vai deixar ele forte. Não vou mentir, pessoal, a saída do Abra da Seleção Brasileira me pegou um pouco de surpresa. Mas a gente não tem tempo pra ficar lamentando nada. Então já vamos coletar aqui outro ovo de cogumelo nosso, porque a gente precisa de fazer cinco. E mais um perfeito, cara. Mais um perfeito. Olha o viu, tá, ó. Vocês viram que, mano, olha o vivaço. Mais um cogumelo perfeito, tudo 31, menos o ataque físico dele. A gente nem precisa mesmo. Inclusive, dá pra gente já dar esse cogumelo perfeito pro jogador que a gente vai convocar, gente. Hoje ainda, a gente precisa convocar alguém. A primarina, como sempre, tá vindo muito ruim. Mas legal, gente. Já temos aqui outro ovo de cogumelo perfeito. O nosso chocou veio tudo certinho, como vocês podem ver. E agora o nosso objetivo é chamar alguém pra ser nosso quinto integrante. Porque o Abra, como vocês viram, ele foi embora. Eu, de verdade, não faço ideia do porquê ele saiu. Mas talvez seja por causa das tipagens brasileiras. Porque vamos ser sinceros, pessoal. O tipo do Brasil não é os melhores, mano. Não é os melhores. Quando a gente enfrentou a Coreia do Sul, vocês viram que a variedade de pokémons é muito maior. Tem dragão, metal, fada. Só esses três aqui, ó, já são os supremos. A Inglaterra, a gente não teve oportunidade de enfrentar ainda. Mas também é um país muito forte. Portugal, que tá na liderança, eu nem preciso falar. Tem fada, voador também. Era pra gente ter desbloqueado o voador, mas ainda tá com o cadeado. Mas tá tudo bem. Vocês têm a minha palavra que, mesmo o Brasil não tendo os melhores tipos, eu vou dar meu máximo pra trazer a classificação e a gente tentar ser campeão. Além dos tipos serem melhores, pessoal, qual será que é o segredo de Egito e Portugal, por exemplo, estarem na frente do Brasil? Porque uns tipos, a gente já viu, que podem ser melhores. Mas o que eles têm que o Brasil não tem? Como é que é possível? A seleção de Portugal não tem um português na equipa. Ué, peraí. Quem que é esse cara? Eu sou um dos melhores jogadores portugueses. Mas eu não entendo por que Portugal não tem um jogador português. Ué, você tá na Copa do Mundo de Pixelmon, é português, de acordo com você, um dos melhores, e não tá na seleção de Portugal? Então você não é o melhor não, ué. Mas eu já apoto o uniforme, tá pior que Portugal. É, gente, esse cara tem razão. Mesmo ele não sendo de Portugal oficialmente, teoricamente ele tá melhor que a gente, mas você, de acordo com você, é um dos melhores e tá sem time, é isso? É, eu queria representar Portugal, mas parece que eles não precisam de mim. Nossa, gente, interessante. Fica aí, Karen, fica bem aí, tá? Tá, Tanaka, aconteceu um negócio estranho, cara. Eu tava imaginando quais são os motivos de Portugal e Egito estarem lá no topo da tabela e tudo, e eu cheguei lá na classificação, tinha um cara meio estranho, mano. Ele é português, dá pra ver pela voz dele que ele é português. Ele falou que é um dos melhores jogadores de Portugal. Esse ele é o melhor porque ele não tá na seleção portuguesa. Então, eu perguntei isso pra ele, só que ele zoou que o Brasil tá mal e eu não soube o que falar, cara. Dá pra confiar que eu colocou um jogador português na seleção brasileira? Você acha que é uma boa? Vamos fazer um teste, então. Eu vou te dar um livro e ele vai ter que fazer o melhor time pra próxima rodada da Copa. Ah, interessante, né? Só dos pokémons que ele anotar aqui, já vai dar pra saber se ele entende mesmo ou se ele é só um mentiroso português, né? E vai dar pra saber se ele é bom, se ele falar da nossa primarida e do nosso Among. Não, verdade, gente, porque esses dois aqui, quando a gente escolheu eles, a gente não tá escolhendo porque a gente acha que os pokémons são bons, galera. A primarina e o Among são realmente os melhores pokémons possíveis pra próxima rodada da Copa, que vai ser National Dex Underused, que é aqueles pokémons que não são tão usados assim. Por isso que a gente não pode usar, por exemplo, o Escadril. Por mais que ele seja do tipo Terra e o melhor pokémon possível, ele ainda é banido. Nas próximas rodadas, se o Brasil classificar, a gente vai poder ter ele. Pode ter certeza que eu vou ter uma topeira no time. Agora é a hora da verdade, pessoal. O cara ainda tá ali, ele foi paciente. Eu demorei um tantão conversando com o Tanaka. Coloca aqui, ô português misterioso, ó. Toma esse livrinho aqui. Como você deve imaginar, o Brasil tá no perigo aqui. Então, a próxima rodada da Copa, a gente precisa do melhor time possível pra ganhar. E já que você entende muito aí de pokémon, não sei, faz o melhor time que você puder imaginar. Anota aí nesse livrinho os seis melhores pokémons pra seleção brasileira utilizar nessa próxima rodada. Ah, pensava que ia escolher uma coisa mais difícil. Nossa, então foi fácil montar esse time, gente? Gente, ele montou aqui passime, ele até colocou um mascote brasileiro. Cara, como que você sabe que o mascote do Brasil é o passime? Aqui a gente conta isso. Eu sei tudo sobre todas as diversões. Nossa, legal, ó. Beleza, ganhou pontos aí com a gente. Ele colocou uma mongos, a primarina, um rotom, que provavelmente é aquele que vai limpar o campo quando é fogo. Cara, esse time que tá parrudo, hein? Esse cara, apesar de ser meio estranho, ser português, né? Tipo, é estranho um português ser da seleção brasileira, mas ele realmente escolheu um time muito bom. Mano, me segue aqui, Olite LMF1. Vem cá comigo. Tanaka, Pinheiro, eu acho que a gente já tem aqui o novo jogador da seleção brasileira. Ele simplesmente, Tanaka, montou um time perfeito aqui com passime, amongos, primarina, rotom, haipaldon e scissor. Pera, ele colocou haipaldon? É o pokémon que eu tava pensando em ir atrás mesmo. Então, realmente são os melhores pokémons que a seleção brasileira pode usar. Mas, mano, será que a gente confia, gente? Mano, você tem certeza que não joga em nenhuma seleção, né? Você tá aqui na Copa jogando sozinho. Tô jogando sozinho. Em qualquer equipe que eu entrar, você é campeão. Gostei, hein? Ele parece ser confiante. É, ele parece saber bastante, mas olha, Yuri, olha a roupa dele. Ele não é meio desconfiável. Ah, Pinheiro, mas isso daí é fácil de resolver, Liz. Tipo, vai olhar atrás rapidinho. Vai olhar atrás. Que tem um negócio do Liz esperando isso. Ele tá indo lá, gente. Não, hein, Yuri. Deixar ele atrás dos nossos baús. Você lembra, né? O que o Portugal fez com os brasileiros. Não, relaxa. Ele foi só trocar de roupa, porque agora o Liz LMF é da seleção brasileira. É, Yuri. Assim, ele ficou bem mais apresentável. É, gente. Talvez seja meio suspeito colocar um jogador português desconhecido na seleção brasileira. Mas a gente não tem tempo. Foi uma surpresa pra todo mundo abra ter saído da seleção brasileira. Então, agora a gente, pelo menos, já tem um jogador substituto. E não é só porque você é a super estrela portuguesa aí, que tá agora na seleção brasileira, que você não vai trabalhar, não. Viu, Litch? Ó, a gente já tem o Passime. Tipo, a gente vai conseguir um Passime perfeito pra você. O Among Us tá comigo. A Primarina também tá comigo. O Ripaldon. O Pinheiro vai dar conta. Vai sobrar Roton e Scizor, cara. Como você acabou de chegar, eu vou te dar a missão mais fácil. Você tem alguma mansão aí, cara? Porque eu não tenho mansão nenhuma. E o Roton aparece durante a meia-noite nas mansões. Você tem alguma aí? Pode deixar comigo. Dependendo de mim, próximo da equipe vai ter um Roton perfeito. Nossa, gente. Esse cara aqui é brabo mesmo. Já tá aqui na mansão. E você já tem Pokébola aí? Não sei há quanto tempo você tá jogando na Copa. Como que tá a situação? Agora eu só tenho que ir pra Brasileira. Pokébola não, por exemplo. Ó, tô gostando de ver, gente. A seleção brasileira só tem jogador trabalhador. Então tá faltando só um Pokémon pra equipe brasileira ficar pronta, que é o Scizor. Nossa, a gente vai precisar ir na savana durante a noite. Ó, tá de noite, então eu fiz confusão, pessoal. Na verdade, o Scyther aparece na jungle e na savana durante o dia. E como dá pra ver, olha quem tá aqui na frente. O inseto com as mãos de tesoura. Lembrando que ele vai seguir o mesmo padrão de todos os Pokémons aqui da Copa. Como ele é meio raro, não dá pra gente fazer um Cat Combo de Scyther. Porque ele aparece, tipo, três por dia. Não é tão raro igual um Pokémon inicial. Mas é consideravelmente difícil de encontrar ele. Então o nosso objetivo é capturar uma Scyther fêmea. Pra ela botar ovos, igual que todos vocês já sabem. Que eu já fiz isso algumas vezes aqui na Copa. E como deu pra ver, esse Scyther aqui é macho. Não serve. Mais um Scyther aqui na frente. E uma coisa que eu não conferi, pessoal. Qual é o grupo de ovo do Scyther é fêmea? Muito bom, tá? Mas não é disso que eu tô falando. Porque cada Pokémon tem uns parentes que podem brindar com ele. Então, por exemplo. Muito provavelmente esse Fongos que eu joguei não pode fazer uma Scyther botar um ovo. Porque eles não são do mesmo grupo. A mesma coisa do Passimia, gente. Não faz nenhum sentido o Passimia conseguir brindar com o Scyther. Então vamos torcer pra família dessa Scyther ser de alguma que a gente já tenha um Pokémon bom pra brindar. Porque tudo que a gente vai querer é a natureza certa, boa, da amante, essa mesmo. Tanto faz o Ivesse. O importante é o Egg Group, que é bug, pessoal. A gente vai precisar de um Pokémon do grupo inseto. Não necessariamente o Pokémon tem que ser do tipo inseto, tipo Araconid. Mas nesse caso, a Jillpider serve, gente. Porque ela é do mesmo Egg Group do Scyther, que é bug. Então alguma dessas Jillpiders aqui, será que são boas? Pior que eu acho que não, pessoal. Porque as Jillpiders que eu tava capturando, eu não tava importando em velocidade. Então, tipo, não adianta. Por exemplo, a Saminha. Ela vai ter tudo 31 menos velocidade e ataque especial. E o nosso futuro Scyther da segunda rodada é bom ser rápido. Ele não é o Usain Bolt da vida, mas vai ser bem rápido. Porque levando em conta a nossa classificação aqui na tabela, gente, um mínimo de velocidade vai fazer a diferença pra gente subir até lá... Português e brasileiro. O que você tá fazendo aqui? Eu consigo testar com o Scyther, Ninho. Olha o conto aqui. Um Flygon nível 53? A gente usou ele realmente na primeira rodada e tudo? Ah, entendi. Por mais que o Flygon não seja do tipo inseto, ele é do grupo do Scyther, que é bug. Mas, ó, o meu Flygon, por exemplo, ele é fêmea. Então, não serve. Eu preciso de um Flygon macho bom. Porque ele vai usar exatamente os mesmos atributos, gente, ó. Tudo 31 menos ataque especial, que eu nem quero mesmo. Esse Flygon seu, por acaso, é macho? Não é exatamente o meu, mas é macho sim. Beleza. Teoricamente, esse Flygon é perfeito. Já que você entendeu o que eu vou fazer... Mano, realmente, ó, totalmente perfeito. É igual o meu, pessoal. Ives6. Não, não é igual o meu, mas é bem parecido com o meu, só não tem ataque especial. Como que esse português sabe disso, gente, mano? Acho que eu consigo pegar ele com a mão na massa. Abrindo o Pokémon, eu consigo vir aqui em moves. Não, não são os ataques. E sim aqui. O dono original desse Flygon era o Abra, gente. É um Flygon perfeito, realmente. Eu não sei se ele usou isso aqui no campeonato, mas como que ele tinha isso? Tipo, qual foi o motivo dele pegar esse Flygon? Como que ele teve? Mano, como ele conseguiu isso? Será que esse jogador realmente é confiável, gente? Eu não sei, mas sendo confiável ou não, a gente precisa ter um Scizor perfeito. Talvez o bridge desses dois camaradas vai ser o mais demorado de todos os tempos, porque cada um deles tem dois tipos diferentes. O Scyther é inseto e voador, e o Flygon é dragão e terra. Isso significa que eu vou precisar de uma variedade enorme de blocos. Começando com Endstone, que é pro tipo dragão do Flygon. Vamos pegar umas 15, gente. Eu acho que 15 já é o suficiente. Porque a gente vai ter que dividir todo esse terreno aqui, ó. Metade dele já tá certo, que é inseto. Agora, nessa outra parte aqui, a gente vai ter que fazer um misto de Endstone. Vocês viram como eu sou precavido, né, gente? Já deixei os vidros esquentando enquanto eu tava no The End, porque desse jeito aqui, eu acho que não vai demorar tanto. Mas eu acho que, na verdade, vai demorar do mesmo jeito. A parte boa é que, como eu mostrei, as Hydes estão dropando muita ampulheta. Por exemplo, eu mesmo no inventário tenho várias aqui. Várias três, né? Acho que deu pra entender que tá vindo bastante, ó. Aqui no baú tem mais. Vou até guardar aqui, gente, pra mostrar com o time que eu tô colaborando com os itens, ó. Vamos pegar aqui tanto a pedra pra passar a natureza do Scyther, que é a da amante, e passar os IVS do Flygon com o Destiny Note. Quase que eu cometo um erro, gente. Esse Flygon aqui é o meu. Eu preciso do Flygon do Abra, barra português. Mano, como que ele conseguiu o Flygon do Abra? Tá bom, vai. Já dá pra colocar eles aqui no terreno e ver se vai demorar muito. E vai, gente. Ali no chat tá falando que eles estão se gostando um pouquinho mais a cada dia. Isso daqui eu acho que é mais de duas horas, viu? Caramba! É realmente muito demorado. Mas como aqui a gente tem algumas ampulhetas, eu acho que dá pra pegar 10, gente. Se eu não me engano, são 5 estágios, então eu consigo acelerar tudo, ó. Eu clico 5 vezes nesse e 5 vezes nesse e vai brotar um ovo. Pode comemorar. E tcharam! Olha que beleza. Já bota um ovo. E se pegar perfeito de primeira, já sabe, hein? Vai ter que deixar o like. E não, não foi perfeito. Mas, ó, já é um Scyther que se a gente chocar, a gente vai substituir nesse daqui. Porque lembra, gente? Esse daqui é muito ruim. Então a gente tem que fazer esse exercício de ficar substituindo os pokémons, ó. Será que vai ser outro Among Us perfeito? Outro Among Us perfeito! Já temos 3 perfeitos, pessoal. Temos 3 Among Us perfeitos. E a primarina? Será que vai vir fazer alegria também? Olha a graça da primaria. E, ó, tá melhor. Tá, vamos substituindo também. Eu vou aproveitar que eu tô cheio de ovo pra chocar, gente. E vamos subir no nosso Tenon Flame pra chocar mais rápido. Porque eu preciso fazer uma visita a uma pessoa. E eu acho que a seleção brasileira tá correndo perigo. Então nada melhor do que falar com os próprios portugueses se eles sabem de alguma coisa. Eu tô aqui na base de Portugal, ó. Tem o Pato que é português, o Mineirinho que é português. E tem o capitão deles ali que também é português, o Wolf. Opa, Yuri, tudo certo, mano? O que você faz aqui na base de Portugal? Meu, eu queria estar melhor. Porque, como você sabe, eu sou da seleção brasileira. A gente não tá vivendo um ótimo momento igual a portuguesa. Mas eu vim aqui pra tirar uma dúvida. Por acaso a seleção portuguesa expulsou algum jogador? Tá com rivalidade com alguém, alguma coisa assim? Rivalidade com alguém, mano? Não, por quê? É que hoje eu tava aqui na classificação. E eu encontrei um cara que ele é português. Dá pra ver pela voz dele que ele é português, sabe? Ele é nativo de Portugal. E ele tava reclamando que a sua seleção é de Portugal, mas não tem nenhum português. Que ele é muito bom e não era pra ficar de fora e tudo. E aí, meio que eu chamei ele pra seleção brasileira. Porque o Abra, que era da seleção brasileira, ele saiu. Ele não tá mais na seleção. Pera, ele foi... Ele saiu, tipo, saiu da série e tudo mais? É, saiu. Eu acho que ele não vai entrar mais aqui na Copa. Ele, tipo, saiu. Como a situação do Brasil não é nada boa, eu já logo coloquei esse cara que eu encontrei aqui mesmo. Eu não conheço ele. Mano, não faço ideia de quem é. Mas ele aparenta ser bom. Bom, se ele falar que é português, eu não conheço ele não, Yuri. Falar pra você que a nossa seleção tá fechadinha. E eu não conheço ele de jeito nenhum. Ixi, eu já dei acesso a ele aqui à nossa base. Ele já pode acessar os baús, pode mexer nos blocos de bridge e tudo. Eu já até pedi pra ele ir atrás de um pokémon da nossa equipe. Então, será que vale a pena confiar nele? Bom, eu não sei. Você confia nele, Yuri? Pra ser sincero, sim. Porque ele ajudou a gente a montar a nossa equipe. Tá até aqui na minha mão. E os pokémons são realmente muito bons. Tipo, parece que ele é realmente um bom jogador. E sabe lutar nas batalhas pokémon. Agora, se ele vai dar resultado. Se ele vai explodir nossa base. Não tem como saber ainda. Bom, se eu fosse você, Yuri. Eu ficava de olhos abertos. Porque convenhamos que a seleção brasileira não tá muito bem das pernas, né? É, prova disso é que a gente nem desbloqueou o tipo voador ainda. A gente precisaria de duas vitórias. E nem isso a gente conseguiu. A metade dos países já desbloqueou o tipo central. Inclusive seu Portugal aqui. Mas eu acho que vocês não tem muita escolha, né? É, em alguns dias a gente já volta a batalhar aqui. E não dá pra lutar com quatro. Então, vamos ficar de olho nesse novo português brasileiro. Mesmo ficando de olho nele, a gente ainda consegue ficar coletando nossos ovos. Eu já peguei, eu acho que quatro ovos nesse vídeo, gente. Porque realmente eu tô dedicando muito tempo na Copa. E pela primeira vez não veio um perfeito, gente. Todos os cogumelinhos tinham sido perfeitos. Mas esse daqui não veio. Como vocês estão vendo que eu tô dedicando muito pra tirar o Brasil da lama. Já deixa muito like nesse vídeo. Porque a gente vai fazer a primeira substituição de Bride, ó. Esse Cider que rachou daquele ovo. Já tem dois atributos no 31. Que é vida e defesa especial. Então só dele ser melhor que o nosso antigo. A gente já pode fazer a substituição. Que é só a gente trocar aqui, ó. A chance de vir um Cider perfeito agora é bem maior. Infelizmente o Pópulo que a gente pegou não é nada bom. Porque como dá pra ver, ele é macho. E a gente precisa de uma Pópulo fêmea. Será que essa daqui vai ser? Ó, os IVs são, ó. Dois IVs legais. Mas não adianta nada se não for fêmea, né, gente? Oi, Yuri. Vi que você tá azeitando os Brides aí. Eu e o Tanaka acabamos de voltar das raids. Ainda que seguiu muito aproveita. Se liga só. Opa, seis douradas e 22 prateadas. Mano, isso daqui dá pra acelerar muito o Bride. Os cogumelinhos, gente, tá praticamente encaminhado. O que eu mais tô interessado é nesse de Flygon. Então, vamos colocar aqui algumas, ó. Será que já tem como eles botarem ovos, ó? Já botou o primeiro. Será que vai ser melhor, pessoal? O IVs 5. Oh! Três atributos no 31. Mas eu preciso chocar, né, galera? Não adianta nada. Mas enquanto eu não choco, já vamos clicar mais vezes aqui pra acelerar. E dar outro ovo. IVs 6. Esse daqui. Nossa! Tá começando a cozinhar, Eric. O Cider tá começando a cozinhar. Ele veio com tudo 31, menos velocidade e ataque especial. Então tá quase... Gente, esse daqui. Eu preciso chocar esse aqui, tá? Eu preciso muito chocar esse. E torcer pra ele vir firme. Porque se ele vir firme, eu vou conseguir ficar repondo. E a gente vai ter logo muitos Scissor perfeitos. E eu acho que você não sabe, né, Eric? Nosso time da semana 2 já tá definido. Tá todo mundo pegando os Pokémons. E a gente conseguiu o quinto integrante, cara. Alguém bom, pelo menos, né? É, é um bom jogador. Nem brasileiro, né? Mas ele é bom sim, cara. Eu confio muito nele. E, tipo, cara, se a base aparecer explodida algum dia aí... Não tem nada a ver com isso, tá? Olha que beleza, pessoal. Tanto o Poplio, que é o mais raro, veio fêmea. E o Scyther, que é 50% de chance, também veio fêmea. Então a gente vai conseguir, sim, turnar o nosso Bride. Já que esses dois aqui são melhores que os antigos, é só a gente fazer a substituição de novo, ó. Vem Everstone pra cá e Everstone pra cá. É como se a gente estivesse melhorando cada vez mais os pais dos nossos Pokémons, né? Ali tá a Primarina. E aqui vai tá o Flygon com o Scyther. Será que eu tento a sorte clicando com as ampulhetas, pessoal? A chance é baixíssima, mas como pai e a mãe são fortes... Uh, olha isso! Olha isso! 31 de vida, 31 de ataque, 31 de defesa, 31 de superdefesa e 29 de velocidade. Gente, por dois pontinhos. Gente do céu, será que dois de velocidade pode custar a classificação do Brasil pra próxima fase? Eu quero muito ter esse Scissor hoje, mano. Eu não quero esperar. Então, Telonflame, espero que você me aguente, porque eu vou usar esse Scissor que veio aqui. Talvez eu esteja sendo ansioso demais porque tá faltando dois de velocidade nele. Mas não, não, gente. Eu vou chocar porque hoje ainda eu vou ter um Scissor. Prontinho, pessoal. Nosso ovo de Scyther foi rachado. Eu acabei que eu nem fiquei voando de Telonflame e sim usando aqui essa chocadeira da base do Japão. Espero que eles não se importem com isso porque foi por um bom motivo. Olha esse camaradinha aqui que daqui a pouco vai evoluir. A única parte ruim é que a gente vai ter que desembolsar um pouquinho das moedas da copa que a gente ganhou. Eu tô com um pack 8, que são 72 moedas. E esse NPCzinho aqui, ó, vende vários itens de evolução. Inclusive o Metal Coat, que quando segurado por alguns pokémons, fazem eles evoluir. E, curiosamente, o nosso Scissor, quando segura o Metal Coat, ele vai evoluir. Mas, Iori, não evoluiu. Eu acho que eu já aceitei, pessoal. Eu nunca consigo explicar. O Scyther precisa segurar o Metal Coat, mas ele precisa ser trocado com alguém. Então, o Eric já vai me parcer ele aqui com o Metal Coat. Agora tá evoluindo. E o nosso inseto voador agora virou um inseto metálico, galera. Já aprendeu o Bullet Punch, que é o principal ataque dele. Falsy Swipe não serve, Fury Counter também. Não, não vou querer nada disso daqui, gente. O nosso inseto metálico ficar bolado mesmo. A gente vai precisar colocar knockoff nele por duas moedas. Coloca aqui em qualquer coisa. A gente vai precisar também de um TR de Super Power e de um TM de U-Turn que a gente tem aqui. E prontinho, galera. Ah, e o item, calma. Eu acho que os meus aliados não vão se importar de eu pegar uma Choice Band pra colocar no nosso Scissor, galera. Prontinho. Ele já tá com os ataques todos treinadinhos. Se eu quiser treinar os EVS, tem vários sucos aqui também de todos os sabores. Mas vamos deixar isso pra depois. Porque, como dá pra ver, só metade do meu time tá completo. E se eu quiser tirar o Brasil da lama, é bom a gente ir com força máxima.